Há poucos dias do concurso que ocorrerá em Luiz Correia, os cursinhos preparatórios estão mantendo o ritmo acelerado. Nesse final é intensificado os estudos, é feito bastante questão, os alunos tem que manter o foco, procurar evitar dissipações, também manter um relativo equilíbrio emocional, porque senão o trabalho de muito tempo, a trajetória de esforço, pode ser colocado a perder por conta da situação psicológica. A prova será aplicada no mês de abril. Ao todo, são 110 vagas distribuídas em diversas áreas. De acordo com o Executivo Municipal, as vagas ofertadas preencherão o quadro disponível de funcionários para trabalhar à disposição do município. Nós tínhamos que, esse concurso já era realizado até dezembro do ano passado, e tivemos que fazer este concurso atendendo o Ministério Público. Então, nós vamos atender com a demanda do município de Luiz Correia, nós vamos chamar, eu acho que quase imediato, os que passarem neste concurso irão assumir os seus cargos, para que, substituindo aqueles que estão contratados no município de Luiz Correia. O Ministério Público aqui da cidade de Luiz Correia tem prestado um papel importante na realização do concurso. A informação é de que, no dia da prova, uma equipe designada pelo promotor vai fazer a fiscalização, para dar mais tranquilidade para os concorrentes. Foi através de uma recomendação do promotor da cidade que o prefeito resolveu disponibilizar as vagas. Uma comissão foi criada para fazer o acompanhamento de todo o concurso. Inclusive, o Ministério Público, ele teve conhecimento da construção do edital de convocação, né, e foi levado a ele. Ele apresentou sugestões, né, para a formulação do edital. Essas sugestões foram acatadas integralmente, né, pela administração e pela empresa que vai executar o concurso público no município de Luiz Correia. Prova será aplicada pelo Instituto Machado de Assis, responsável por ter realizado cerca de 320 concursos em vários estados, como no Piauí, Maranhão e Tocantins. O Instituto foi escolhido através de licitação. As vagas são destinadas para o fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam entre R$ 954 e R$ 4 mil.